O David pediu pra te salvar. Eu tenho a nossa parte da grana, Lucy. Ele quer que a divisão seja feita entre a gente. Se eu voltar agora, ele vai ter morrido em vão. Me desculpa por não poder te levar pra lua, Lucy. Já tive a minha dose de diversão. Mas é uma pena você morrer assim, garoto, porque você teria dado um excelente androide. Mas eu tô cagando pra essa merda toda. Muito bem. Adeus, garoto.